Diante de uma paisagem litorânea surpreendente, o lazer por aqui é em clima de muito futebol. E ao longo do mês de julho, o campeonato de verão mobiliza os moradores de Ajuruteua em Bragança. Esse é o 24º campeonato de verão, o mês de julho todo, que é a brilhante da praia de Ajuruteua, não só para os moradores, como para os visitantes, os turistas. Uma das praias mais visitadas no estado também é local de competição esportiva. Há mais de 20 anos, este campeonato de futebol de areia mobiliza a população de Ajuruteua e de comunidades vizinhas. É uma forma de envolver quem no dia a dia está trabalhando para o desenvolvimento econômico e turístico desta parte do litoral amazônico. Os jogos são em dias e horários alternativos à movimentação da praia nesta temporada. Além de lazer, é uma oportunidade para revelar futuros atletas. E esse ano não vai ser diferente, já foi dois para o Paissandu e um para o Remo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para esses meninos, porque quando a gente bota um campeonato desse na praia, é muito difícil. A gente tirou nosso tempo no mês de julho, que sabe que é o fluxo da gente ganhar nosso dinheiro, mas dá o espaço para a galera se apresentar perante a sociedade no futebol, porque o esporte é tudo, meu irmão, na vida. A arena é na praia. Quem está no banho se torna torcedor. A orla é camarote. Tem até narrador com transmissão em tempo real pela internet. E até a turma da aparelhagem Crocodilo entrou no clima para prestigiar os jogos. A galera do Crocodilo também veio prestigiar esse campeonato. E é claro, você aí não pode ficar de fora. É isso, verão de 2004. É isso, juro teu! O campeonato é formado por times masculinos. Quem participou de outras edições vê a evolução do torneio. Futebol que combina com praia, sol e lazer no melhor clima de verão amazônico. Eu me sinto muito gratificante, porque é a primeira vez que eu coloco um time aqui. Eu era jogador de outros clubes, mas eu estou muito gratificante por ter colocado um time aqui. É a primeira vez, chegando a uma semifinal, entendeu? E não ter se participar do terceiro lugar agora. A iniciativa esportiva, em mais de 20 anos, conta com o apoio de colaboradores que ajudam no desenvolvimento do campeonato. Esse aqui é o momento de festa. Hoje encerrando praticamente quase que o mês de julho aqui em Bragança. E aqui eu queria parabenizar toda a família do nosso amigo Bel, que é quem sempre esteve na frente. A gente sempre está apoiando. Isso já faz cinco anos que eu faço parte da história desse campeonato, podendo ser o maior apoiador desse esporte. Então, mais uma vez, aqui reafirmar nosso compromisso com o povo de Bragança, principalmente com o povo de Ajuda Teu.